Estou lendo, e recomendo que todos leiam, o livro publicado por Emílio Odebrecht. São páginas que envergonham a justiça. São páginas que envergonham a justiça. O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba, com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo. Muito severo. Muito severo. Porque se trata de algo extremamente grave. E eu já disse isso aos colegas do STJ. Tem que se perguntar que erros que se está cometendo para admitir gente tão chinfrim, tão desqualificada. E por isso também está faltando, nós decidimos, o juiz de garantia. Porque é muito grave para poupar a justiça desse tipo de vexame. Emílio Odebrecht fala, e veja, isso teria que ter um inquérito. Igual a esse inquérito que nós tivemos aqui, para saber o que se passou. Porque as pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem. E fazer acordo de lei. Isto é uma vergonha. E nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Usando o poder do Estado. É disso que se trata. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Sem dúvida nenhuma, se trata de pervertidos e incumbidos de funções públicas. Isto é uma vergonha. E eu acho que o CJF deveria investigar. A despeito deles terem deixado já as funções. Porque se trata de corrigir, para que isso não mais se repita. Como nós estamos perguntando sobre os atos antidemocráticos. O que nós fizemos para chegar até aqui? E o que nós devemos fazer para evitar que isso se repita? Hoje se tem que fazer essa pergunta. Porque se trata de algo extremamente grave. E o que nós fizemos para chegar até aqui?